Música Meu ranchinho é bem simples, o chão é de terra batida As paredes são de lascas, de guariroba partida Com barro fiz o rebote, em meio a estrume de gado De folhas do indaiar, trançadas fiz meu telhado Na porta não tenho chaves, fecho ela contra a mela Minha sala se decora, com a paisagem da janela E aí, tudo bem com vocês? Para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba Hoje eu estou aqui na casa da irmã Sebastiana Aqui é interior de novo cruzeiro, de Malacaxeta Aqui é interior de Malacaxeta E eu estou aqui hoje na roça, vou mostrar a casa dela para vocês Que é um negócio muito especial Eu não sei se vocês conhecem Adobre Que é um tijolo de barro, feito de barro Mas é um barro cru, ele não é queimado E a casa dela aqui é feita de adobre Aí eu vou mostrar para vocês aqui o terreno deles aqui A casa aqui e muita história boa dela Quando ela fala quando era criança aqui no interior de Minas Creio que vai ser um vídeo muito bom Aí vocês acompanham nós aí Aí se você gostar do vídeo, você vai lá Você compartilha, você se inscreve, você dê seu like E desde já, gente, um grande abraço para vocês Mineiro Capixaba desejo a todos vocês Aqui é a entrada da terra dela, da casa Vocês podem ver que tem uma árvore ali Está a coisa mais linda, bonita mesmo E outra coisa aqui, isso aqui é um pé de manga Olha como está cheio de manga Estão quase madurando, daqui uns dias está madura já Essa região aqui é região de manga Piedade de caratinho, quando eu faço os vídeos nossos lá Quase não dá manga, é pouca manga E aqui é o quintal A gente vai mostrando aqui para vocês O quintal muito, muito bom Aqui tem outro, um pé aqui Que a gente chamava angá, né? Angá Ali, olha, ela dá essa vagem aqui, olha Esse aqui, olha, esse aqui madura, né? Aí por dentro, assim, tem aquela semente Uma polpa assim, olha, gostosa Que a gente, a gente comia, né? A casa é aquela ali, olha A casa que eu falei que é de adoro E aqui, gente, está chovendo muito Choveu a noite inteira aqui, olha Muita chuva mesmo Ficou um tempo sem chuva, né? Então é todo cheio de flor Olha que flor bonita aqui, ó É uma flor que tem os espinhos Mas ela é bonita demais, ó Acho que esse espinho assim Acho que até é para proteger a beleza dela Só pode Porque ela é muito bonita, ó Chega a ter umas gotículas de De água ali, ó Olha Muito bonita mesmo Ali também tem mais, ó E a casa aqui, gente, é uma casa grande, ó Ela foi feita Tudo de adobe Eu vou estar mostrando ali, ó Como é o tijolo de adobe Para vocês Vou estar mostrando a forma Aí, ó Foi rebocada por fora Mais flores do lado de cá, ó Muita flor Aqui, ó Chegou a esbarrancar Essa noite aqui, ó Caiu o barranco aqui, ó Você pode ver que Que esbarrancou, ó A parte do pasto ali, ó Da chuvarada que deu essa noite Chuveu a noite toda Chegou a esbarrancar aqui Ali está meu sogro, o pastor Duval Que nós já fizemos vários vídeos lá na casa dele Piedade caratinga, né, pastor Duval? Olha lá Aqui é o fundo da casa Ali é o forno O forno onde saem os biscoitos gostosos ali De polvilha A irmã Sebastiana está ali, ó Aqui é a terra deles aqui, ó Tem café, tem produção de café ali E essa aqui, ó Muito, muito utilizada aqui em Minas Gerais, ó É uma caixa reservatória de água Que ela é colhida a água que sai da Cai no telhado, né É colhido com as calhas Aqui já, agora é da mina agora Aqui está sendo da mina agora Porque aqui tem muita água aqui, né, irmã? Graças a Deus Aqui nunca faltou água, não, né? Nunca faltou, graças a Deus Mas é bom ter um reservatório desse cheio, né? 16 mil litros de água que eu tenho reservado aí 16? 16 mil litros A senhora vai pegar uma lenha aqui? Vou pegar uma lenha Essa que é a dona da casa, ó A irmã Sebastiana Ô irmã Sebastiana, daqui a pouco a senhora vai contar pra nós sim, né Só falando que fazia umas bonecas de milho, né? Isso O dia que ela só calçou o primeiro chinelo Só vai falar pra nós ali, né? Vou falar Aí gente, vocês aguardem aí que ela vai contar pra nós ali, ó Ela está pegando uma lenha aqui Já vai adiantando o almoço, né? É, já vai adiantando o almoço Já estou com o netinho, mas eu Tá certo E aí nós vamos mostrando pra vocês, ó Vamos mostrando aí Hum? Essa plaquinha aqui, o governo sabe onde é que essas caixas estão Se eles tirarem essa caixa daquele arrapoto lá O governo sabe que ela foi mudada Sabe que foi mudada, né? Foi mudada Só você vender ele e tirar a plaquinha Tirar a plaquinha, né? É, que tem um código ali, ó Aham Aí gente, ó Todas numeradas Foi feito Foi o governo que fez, ó Olha Aqui tem um Um armazenzinho aqui Tipo uma atulha, né? Que toda roça tem Assim uma atulha, né? Onde eles guardam Guardam as coisas É a atulha deles aqui, ó Eu vou entrar ali pra estar mostrando o adobe Ali está a forma do adobe Está os adobe ali Mostrar pra vocês Aí, ó Aqui, igual eu falei assim Tem um atulho É um depósito ali, né? Que isso guarda ferramentas, sim E o pastor Duval está falando aqui, ó Que aqui, gente, a casa Tem lugar que eles falam A casa de farinha Outros lugares falam A farinheira Aqui eles falam a tenda A tenda de farinha A tenda de farinha Vai ser feita aqui A irmã vai fazer ainda, né, pastor? Eu acho que vai É, ela falou que está esperando O irmão Kellen, né? Pra poder fazer pra ela Aqui vai ser a tenda de farinha É onde Aqui, ó Aqui tem uma Uma máquina, ó Uma nogueirazinha ali, ó Que moe, ó Faz fubá Faz canjiquinha Pra poder tratar das criações E o adobe Que eu estava falando pra vocês É isso aqui, ó Esse aqui sobrou Da época que ele estava fazendo Da casa Olha aqui É isso aqui, ó É um tijolo de barro Barro puro Aqui não tem Esse aqui Não foi colocado Nem capim Eu já vi na internet Tem gente que coloca capim Pra reforçar ele Sabe, pastor? Esse aqui Nem capim Não foi colocado, ó É esse tijolo aí, ó Ele Eu vou mostrar aqui A forma pra vocês Ele é colocado na forma E Eles deixam secar, né? O irmão falou assim Mais ou menos Uma semana Uns dez dias Seca E já pode trabalhar com ele Porque esse aqui Esse aqui tem muito tempo Que está feito, né, pastor? Foi, foi da época que eles fizeram E vocês podem ver aqui, ó Eu achei um tijolo desse aqui, ó Com um prego No centro dele, ó Eles pegaram o prego Martelaram o prego aqui, ó No centro dele Vocês podem ver que o prego O prego entortou, ó O prego está todo torto E o tijolo não rachou, ó Vocês veem como é um tijolo forte Que aquela casa ali É toda feita com esse tijolo aqui, ó É o adobre, ó E aqui está a forma Vou colocar ela no chão aqui, ó Pra mostrar como é feito pra vocês, ó A terra que é feita Vocês viram ali o barranco, né? O barranco ali Onde caiu o barranco ali Eu até brinquei com a irmã Falei, é irmão Eu já estou com a forma aqui Dá pra nós fazer adobre Com aquela terra que caiu E é feito o seguinte Se eu segura essa forma aqui Mostra, pastor, assim Olha o que se for tirar ela O meu sogro vai mostrar pra nós aqui, ó Aqui, gente, bem cheinho Bate direitinho Pra ficar cheinho Rapa com a tabinha Aí, ó Aí depois de rapar, gente Tira ele aqui, assim, ó Tira e só muda de lugar pra frente, né? Só muda de lugar pra frente, né? Aí, ó Pra fazer, ó Torna, enche Bate bem batidinho Depois rapa aqui com a taba, ó Aí, ó E vai mudando ele pra frente, né? Vai mudando ele É E assim, ó Ele falou assim comigo Depois dos três dias Aí eles viram ele, né? A parte de cima secou Que ele vai ficar secando aqui E depois eles viram ele E assim, gente Vai fazendo Igual ali, ó Fizeram adobre Pra fazer aquela casa Todinha ali, ó E eu vou estar lá na cozinha Mostrando O lado de dentro ali, ó Rebocado Tem cerâmica na parede Ficou bom demais A forma Essa forma aqui, ó A gente mediu ela, ó Ela tem Trinta e quatro centímetros De comprimento Essa forminha aqui, ó Trinta e quatro centímetros De comprimento Aqui ela tem De altura Ela tem Treze centímetros E de largura Aqui, ó Largura aqui Cada Cada tijolo desse aí Tem Doze centímetros Dez centímetros Largura ele tem dez É uma forma simples, ó Aí eu tava falando ali Só não faz uma casa Boa Quem não quer, né Porque se falasse Ah, o lajota tá caro O tijolinho queimado tá caro A pessoa mesmo pode fazer, ó Olha É não usar Cimento Nem no tijolamento Não tem É, passou lembrando ali, ó Não foi usado cimento na massa Não foi misturado Nada na massa Nem areia Do jeito que eles tiraram ali Do barranco Que eles fizeram E no tijolamento Dele também Nem cimento teve Nada Aí fica essa dica Pra vocês aí, ó Agora eu vou rodear ali Eu vou tá ali Mostrando as galinhas ali, ó As galinhas delas Tem os canizezinhos Sebrae lá, ó Que lá Do que é esse, ó Ah, os canizezinhos Sebrae lá, ó É, eu trouxe pra aqui Passou, trouxe pra cá Eu vou mostrar pra vocês ali Mostrar Olha só onde as galinhas Dormem Que lugar especial, ó Tem os puleiros delas aí, ó Da própria árvore E aqui, gente Ficou uma sombra Mas boa, boa mesmo Aqui é onde elas botam Ó, o lugar que elas botam Tem uma garrincha ali, ó A gente chama aqui Passarinhozinho ali De garrincha, ó Ali, cantando E ali Tá o lugar ali Que eles colocam os Os franguinhos, ó Tem uma poção de pintinho aqui, ó Que tem um espaço grande pra eles, ó Vocês sabem que galinha gosta de pastar, né As galinhas gostam de ficar assim No lugar aberto, assim, ó Pode ver que aqui tá até mais seca Aqui, onde eles vão comendo A grama, assim E do lado de cá, ó Do lado de cá Tem aonde tá os Os franguinhos aqui, ó Eles colocam aqui É tudo caipira, né Pastor? Esses aqui, né Tudo caipira Aí, ó Tudo caipira, ó Tem carijota Tem preto ali, ó Olha lá Tem uma galinha lá Com um pintinho pequenininho, ó Tudo caipira Foi colocada a canjiquinha Pra eles ali E aqui já tá uns de raça É o sebraite Ali É um é sebraite É a canjizézinha fêmea não É outra raça É a canjizézinha ali É outra raça Agora aquele ali é o sebraite Vem lá, vem lá Vem de lá dos meus, né O sebraite é Aí, eu tinha lá Essa canjizézinha bonita O rabinho de água Vai lá que faz na cabeça Aham E a asa Corre no chão, né Olha lá Vai no chão, ó Uma canjizézinha muito bonita Vocês sabem, né A roça a gente tem que ter essas coisas, né Tem que ter um porco Tem que ter os frangos, né Criando assim, ó Que aqui eles tomam um tamanho maiorzinho, ó Eles são soltos Olha lá Pode ver que ali tem solta Elas são soltas ali E é um lugar muito, muito bom deles aqui, ó Lugar muito bom Eles plantam de tudo aqui, né Se tem café, se tem mandioca É Aqui eles fazem, né O pastor lembrando ali, ó Que eles plantam Para fazer a goma É, igual ela tem a tenda aqui Vai fazer a tenda Igual eles falam aqui, né Para ser feita a goma Faz farinha, faz goma Aqui no momento Enquanto eles não tem a tenda aqui Eles fazem lá na casa da Dos Monkeleis Da Donhada lá Lá nos Monkeleis É muito unido No dia que vão fazer Farinha Se a irmã Sebastiana que está fazendo As outras vêm ajudar ela Quando elas que vão fazer Aí a outra ajuda Elas vão para lá também ajudar Trabalho unido É igual quando mata porco lá nos Nogueira Para aqueles lados lá, né Isso mesmo, gente Vão fazer farinha aqui E a A goma está todo mundo junto E aqui, ó Quem lembra Quem já morou na roça Lembra que era feito aqueles Aqueles coxos Que era para tratar de porco, ó Fazia de um tronco, ó Aqui é um coxo, ó Não está Ele está virado assim Porque está chovendo, né Se não enche de água Aí é um coxo Agora eu vou estar lá Ela está lá preparando o almoço Enquanto ela vai preparando lá Nós vamos conversando com ela Para contar as histórias Que ela vai contar para nós Quando era criança A irmã Sebastiana está aqui, ó Só pegou um alho daquele ali Da 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 hertia, não foi? Eu peguei do outro Que essa ali eu deixei para vir plantar Para plantar Mas é do alho que a senhora colhe aqui É, aquele ali é do cantor E aí, gente Está socando um alho aqui, ó Aquele tempero gostoso mesmo mineiro Alho e sal, né, irmã? Natural, né? Só alho e sal Natural A senhora usa mais é o tempero natural aqui Natural Direto Direto Não é mais não Só usa ainda Nada mais Só esse mesmo É o bom mesmo Alho natural mesmo Alho natural Hoje está ali meus netinhos Mas eu Aqui, ó O netinho dela está aqui hoje O Josias Como é o seu nome? Esther E ele? Josias Ali, ó O Josias e a Esther Os netinhos da irmã que vêm para cá E daqui a pouco a irmã vai estar contando As histórias dela para nós, hein? Que ela já contou para a netinha dela Como é que era Quando ela era nova Aí ela vai estar contando para nós Para nós poder Estar mostrando para vocês, gente Pronto Aqui está meu tempero Já está feito, gente Está aí, ó Está feito já, né, irmã? Tempo de mineiro, né? É, ué Vocês viram a irmã A irmã socando o alho ali, ó No pilão lá Que a gente mostrou ali fora E ela está preparando o almoço aqui, ó O almoço está quase pronto Tudo feito no fogão a lenha aqui Ó, irmão A senhora usa quase nada aqui o fogão a garrão, né? Quase nada, irmão Só se tiver que fazer um café rápido assim, né? Às vezes esquentar a comida, né? Que agora está na hora meio corrida, né? Mas tudo é o fogão a lenha Mas no dia a dia mesmo é só na lenha? É, eu estou na lenha E eu estava reparando aqui Só tem o forno ali fora Que faz biscoito, que faz costas Mas aqui tem forno também, né? Esse aqui Aqui, gente, ó Tem o forno também, ó Aqui, né? E assa bem também? Assa bem também É? Aí, ó, gente, ó Ó como é que está aqui o fogão aqui, ó Olha, o meu fogão aqui Ele esquenta a água para o banheiro Uhum E tem o forno e faça a comida Tudo em um fogão só Tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo Aqui eu estou fazendo um almoço E esquenta a água Nós estamos no banheiro à tarde É três em um, né? Três em um, isso Aí, gente, ó O fogão aqui, ó Ele serve para tudo, ó Tem a serpentina Para esquentar a água Para tomar banho Tem o forno ali, né? E faz comida, ó É que o dia a dia aqui É todo feito aqui, ó No fogão de lenha Daqui a pouco O almoço fica pronto aí E a gente vai estar mostrando Mais coisas para vocês O almoço ficou pronto agora Agora chegou a hora O pastor do Val está servindo ali, ó Isso, pastor do Val Isso aqui é carne de porco ou de boi, irmão? De porco Ah, aqui, ó Uma carne de porco Com caldo Ali é abóbora, né? Batatinha com orégano e cebolinha Ah, batatinha, orégano e cebolinha E um arroz Esse arroz aqui, irmã É arroz o quê? É, nós falamos arroz agrego Arroz agrego, né? Aí, ó Arroz agrego aqui, ó Cheio de cenoura, né? Tem milho Meio de frango Meio de ovelha Cebolinha Nossa, gente Está bom demais esse arroz, hein? Cimentão Cimentão Aí, ó Esse aqui está O almoço ficou pronto aqui agora Agora chegou a hora De nós poder almoçar Aqui está o gerro da irmã Qualquer dia desse Nós vamos lá na casa dele Fazer um vídeo Como é seu nome? Ele chama Josairis Josairis? Josairis Ah, Josairis, né? Aqui, ó É o pai da Da Esté Mas do Do Josias, ó É o gerro da irmã Estava ali no mato Cortando a lenda de motosserra, né? É isso, é Trazendo o pai e irmã aqui, ó Aí é daqui de Minas Gerais também, ó Vizinho aqui Tem muito filho, né? É, ó Aí, agora nós vamos almoçar, hein? Nós terminamos de almoçar, né, irmã Sebastiana? Isso, graças a Deus Esse comer gostoso que a senhora fez aqui, ó Estava bom demais, né? Obrigado, irmão Aí, irmã Sebastiana A senhora falando Com nós antes aqui Dos tempos de criança da senhora Que a gente sabe que Hoje as coisas estão fáceis, né? É verdade Mas no tempo de criança Igual com a senhora A senhora nasceu na roça mesmo? Na roça mesmo Região de Novo Cruzeiro Novo Cruzeiro É Atualmente a senhora mora aqui Na região de Malacaxeta, né? É, está Como é o nome do córrego aqui? Córrego Tiradentes Córrego Tiradentes, né? O nosso sítio é Sítio da Benção Sítio da Benção Aí, gente, ó Só o nome do sítio já Aí, para a gente poder, assim, deixar para as pessoas que mais novos Como a gente falou, assim, que eles não sabem da dificuldade que era antigamente O que a senhora lembra, assim, dos tempos de antigamente da senhora? De menina, de moça, assim Para a senhora contar para nós Eu lembro, irmão, que eu com idade de 10 anos E eu ia para a roça no meu pai trabalhar Dez anos? Dez anos de idade Só começou a trabalhar na roça? Também na roça, mas eu Capinar, assim? Capinar, plantar Aham Aí, depois, chegava a tarde em casa Minha mãe sempre foi cuidadosa A gente adiantava Eu pegava Não tinha bacia, como hoje em dia tem, não, né? Era a gamelinha de madeira Bacia, assim, de alumínio, só sabe? De juntar as louças, né? Não tinha, não Não tinha, não Aí, ela juntava aquelas louças Tudo na gamelinha À noite Eu ia para o rio lavar Lá, acendia um foguinho Na beira do rio, né? À noite? À noite Porque ela tinha mais Cinco filhos Mais quatro Menores Não, mais três Menores Menores que a senhora Tinha mais três? Mais quatro Menores do que eu Aí, eu ia para o rio Lavava as louças De manhã Andava cinco horas da manhã O meu pai levantava Acendia o fogo Antes de cinco horas Ele levantava Acendia o fogo No fogão, igual aqui No fogão, assim, né? De lenha, né? De lenha Era diferente Porque era de passar barro, né? Ah, daquele barro branco Isso, daquele barro branco Eu usei muito tempo aqui, né? Uhum Aí, eu levantava Quando dava cinco horas da manhã Eu me chamava Uhum Levanta para você fazer o café Aí eu levantava Fazia o café Eu colocava o feijão para a cozinhagem Usava a panela de prensão Era panela Era caldeirão de ferro Outra era panela de barro Aham E aí, quando dava ali Para as sete horas A gente ia para a roça Mas eu Todo socorros Dava cinco horas da manhã É, todo dia Cinco horas da manhã Aí, quando dava ali Às onze, meio-dia Por aí A gente vinha em casa Almoçava A roça era perto Era perto Era bem perto A terra era de vocês mesmo Ou a terra dos outros Ah, a gente trabalhava Eu trabalhava um pouquinho Na terra dele E na terra do outro Um amigo Que era até o O bisavô da irmã Nilza Uhum Que é tio da minha avó, né? Uhum E ali a gente Vivia lutando Mas eu luto É bem perto Aí as bonequinhas Sabe como é que eu tinha As bonequinhas, irmão? Na minha infância Isso era menor Do que a Esté, né? Porque foi nesse tamanho Assim Olha lá, a Esté Aquela lá Aquela que está lá Só era menor que ela Era mais ou menos Nesse tamanho Sete anos, né? Uhum Aí ia na roça Quebrava nos pés de milho Que as bonequinhas No cabelo Lourinho Mais bonita Aham Quebrava Eu tirava aquela bonequinha Foi a minha única boneca Que eu possui na minha vida Então a boneca A senhora fazia Da espiga de milho É, da bonequinha do milho Do milho, aham Tinha aquele cabelinho Lourinho Eu fazia a sozinha Pegava um pedacinho De pano De outro lado Mas isso Não foi muito tempo Essa brincadeirinha não, né? Porque a gente Ficava para ajudar a mãe Ajudar a pai Era um pouco tempo Que vocês tinham Então para brincar, né? Às vezes era assim Um domingo, né? Uhum Aí a gente chegava Depois que eu ponhei A moça Um pouquinho Da 18 anos A casa do meu pai Até aí Até nessa altura A casa dele era bem pequenininha Só tinha um quarto Ela é de adobo também? De adobo também Uhum Aí até aí A casa dele era pequenininha A gente dormia no chão Uma esteirinha A boa, né? Dormia na esteira? Não tinha cama não, então? Não, só tinha a caminha Deu no quarto Deu Do pai da senhora Do meu pai Acho que eu tenho uns sete e quatro É vivo ainda o pai da senhora? Meu pai é É Um senhor de oitenta e cinco anos Oitenta e cinco anos? Oitenta e cinco Sempre comeu gordura de porco? Sempre Nunca usou óleo Sempre gostou de porco Aí gente Estou assim cozido no feijão Estou assim cozido no feijão, é? É Aí foi assim, né? Aham Quando chegou o tempo A gente começou a trabalhar na roça Chegava em casa Final de semana Às vezes ficava o tempo de trabalho Pra fazer, né? Eu fazia minha cia Vamos ajudar aí Eu terminar A irmã da senhora? É E eu e a minha irmã Aham Duas mais velhas Aí nós ia mais eu Terminava Quando chegava em casa Jantava Eles iam deitar Ficava em casa com a minha mãe A senhora A senhora falou assim que É A senhora pegava As paredes eram de barro branco, né? De barro branco A senhora Depois que chegava do cizinho Só ficava até que hora assim? Aí tinha que passar na parede No fogão Essas coisas? É, passava na parede No chão O chão também era de barro? Chão de barro branco Todinho Andava o domingo de manhã Amanhã cedo Tudo branquinho Sequinho Bonito Nossa Então até o chão era Até o chão Aí foi assim, né? Quando chegou Aí quando chegou a idade Eu já Saía mais velhos Eu precisava trabalhar fora Assim Os amigos dele Chamavam Eu e minha prima Aí a minha prima Ela casou Depois casou minha irmã A prima da senhora Foi criada junto com você? Criada conosco Meu pai e mãe E ela ficou Foi criada Era três irmãos Meu pai criou todos os três Inclusive já faleceu Todos os três Meus irmãos já Todos os primeiros já Aí quando chegou um tempo Aí ela já teve mais condições Começou trabalhando mais Assim Já adquiriu mais Já podia comprar mais uma roupinha Para os filhos Que a gente só tinha dois parentes de roupa Um vestido de casa E outro da hora Que é na casa da avó Quando ia dar uma passeada Ia na igreja Assim Isso Estava com frio E minha idade Eu ia colocar o primeiro Parente de chinelo Havaian no pé O chinelinho amarelinho O velhinho amarelo Eu tinha treze anos de idade A primeira sandália Comprada Foi com treze anos Treze anos de idade E antes assim Aí vocês andavam descalços Ou tinha outro calçado A gente ficava muito descalço Mas aí o meu pai O meu mesmo inventou Fazer uns chinelinhos De couro de vaca Para nós Ele fazia Fazia Couro cru Sabe Couro cru Aquele couro duro assim Fazia Isso Eu fazia Antigamente Eu falava precata Dá o nome de precata Era precata Que chamava É O irmão Sebastião Então foi quando a senhora Calçou A primeira sandália Havaiana Treze Mas a senhora não dava O dia inteiro com ela não Conta a história Para nós aí Eu andei descalço Treze quilômetros Porque da casa do meu pai Na cidade Era treze quilômetros Eu, minha avó A minha prima Vocês foram visitar eles? Não Nós fomos Na missa da paixão Ah, na missa Na sexta-feira? No sábado Aleluia Ah, no sábado Aleluia Aí Foi eu, minha prima Minha avó Chegou lá Até aí Ele foi arrumar um dinheiro Para minha prima Comprar chinelinho Para mim Não conhecia nada Nunca tinha ido na cidade Só nunca Nunca tinha ido Só tinha treze anos Essa época Treze anos Aí chegou lá Ela comprou Eu fui na missa À noite No outro dia A gente chegou em casa Mas antigamente O chinelinho vinha De um saquinho plástico Vinha Com a cordinha Aí eu cheguei E aquele saquinho Foi guardado Toda hora Ele lavava o chinelo Secava direitinho E guardava Só na hora De ir na missa Ou então I na casa De um vizinho E aí chegando em casa Tinha que lavar e guardar Porque a gente sabia Que não tinha condição Antes de comprar Então Foi uma vida Muito boa Foi boa Mas muita dificuldade Graças a Deus Foi uma família Muito unida Meu pai Foi muito bom pai Minha mãe Foi uma boa mãe Até hoje Eu tenho exemplo dela Eu cresci junto Dela e pai Eu venho Na união dos dois E aí Eu fui Dindo pra Deus Também Que se eu cheguei Eu casasse Eu queria ter a vida Igual ela ou melhor Eu tive melhor vida Graças a Deus Prazer em vista Já foi dentro Um conforto Né Aham Vamos a Sebastiana Assim Igual O pai da senhora É Igual a sua falando Aí Trabalhava na roça Né Na roça E você escolhia De tudo Assim Eu ia feijão Arroz Milho Você escolhia É Vocês plantavam arroz Plantavam arroz No brejo Na época Que plantavam No brejo Assim No brejo E aí Nós ajudavam A plantar Ajudavam A capinar Aham Ajudavam a portar Eu batia tudo Aí pra soprar Quase que era eu Quero soprar Não, falar Soprar Banar o arroz A banar Vocês falavam soprar Na pereira Aham Pra tirar a paia Do arroz E aí pra limpar Pra pilar É igual eu falei Pro irmão No pilão Primeiro era no pilão E depois Eu fiz uma gangorrinha Na sala Gangorra de pé Aham Aí eu pilava Pra saco De 20 medidas De arroz A senhora pilava Eu pilava O café Até aí Começou plantando Um pouco de café Também Aí eu pilava O café Na gangorra Mesmo E torrava No tacho A situação foi melhorando Né? Foi melhorando É Eu rava o café Ia pra gangorra Soltava tudo E uma lata De Acho que de uns 10 Dois a mais Eu enchia toda semana Porque tinha muito movimento De café Na casa de vocês Vinha muita visita É Tinha muita visita Nos domingos Enchia de visita Os amigos Naquela época As pessoas Trabalhavam demais Mas tinha mais Amor Assim Ia visitar os outros Na casa Na roça Não era? Reunia todos lá Às vezes Hoje Eu falo mais Em política Naquele tempo Não tinha tanto Político Mas tinha os amigos Eu gostava muito De jogar baralho É? Só jogava? Não o meu pai Ah o pai da senhora Eu nunca joguei não Graças a Deus Aí juntava aquela turma Assim em casa Juntava a turma De amigos Mas eu jogando Quando ele já começou Melhorar mais Fazia lavoura grande Ele punha 20 30 companheiros Pra trabalhar Aí eu já não De nada Aí você já ficava Mais em casa Ficava em casa Com a mãe Fazendo comida Quando dava dia Graças a Deus O macarrão Mara Que tinha o lápis O macarrão Mara A gente lembrou Que era um macarrão Muito bom E vocês não comiam Direto o macarrão Não 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 Só foi comer O macarrão Depois de grande Hoje é bem grande De 10 anos Pra cima Que a gente foi Conhecer o macarrão É mesmo Mas era abóbora Chuchu Mostarda É tudo que colinha no sítio É tudo que colinha no sítio Assim Mas tinha aquela dificuldade Você escolhia Quando era colher Também Aí tinha porco Galinha Assim tinha Tinha Porco Galinha Pai sempre Engordava Capado Mas não era pra vender Só pra comer Só pra despesa Só pra despesa A carne A gente comia Quase que era No domingo Mamãe matava Aqueles frangão Aí a gente comia Bem Graças a Deus E o macarrão Mara E eu me lembro Que quando o pai Começou a comprar Vinha um lápis Dentro do pacote Um pacote Grande Vinha mesmo Aí quando ia chegando Ela Ô mãe Abre aí Você tem um lápis Dentro pra nós Os meninos Ficavam tudo doidos Aí a gente Maior Tinha que afastar E deixar os menorzinhos A gente não tinha Igual hoje Eu faço biscoito Pra ficar A semana toda Não era biscoito Não Naquela época não Fazia Não tinha Não Aí O pai comprava Uma caixa De bolacha doce E aí Assim Perto do fogão Eu falava Um solto Pendurava Assim Assim E o solto E eu colocava lá Todo dia de manhã Eu mesmo ia lá Pegava duas bolachas E dava Cada filho Mas assim Sempre a gente não teve fome Mas não teve essa abundância Não é igual Não é igual Hoje o Josia Chega ali Come biscoito Por filho o dia inteiro Não Já pega a caixa De biscoito Não Foi não Então Aí isso eu falo Para minhas netas E hoje Eu recebo tudo Na riqueza Porque Isso E essa vida Minha Foi a melhor vida A vida sofrida Foi do meu pai Os outros Os outros Antes O sobrinho da senhora Os cunhados Da senhora Da senhora Da senhora Graças a Deus Os novos Os novos Eles não tem a ideia Do que foi antigamente Mas a gente Mas a gente deixando Que a senhora Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Eu quero agradecer Eu quero agradecer a boa tão grande Que o irmão tem por nós aqui Que Deus abençoe os irmãos por tudo Amém Não esquecemos que Jesus É o nosso guia Tudo que nós vamos fazer Tem que pôr Jesus em primeiro lugar Em primeiro lugar Graças a Deus Eu quero agradecer por tudo Que eu tenho feito por nós Até nas horas de luta Nós temos que agradecer a ele Porque é como o ditado do povo Não cai uma foi Sem a permissão de Deus É verdade Deus que abençoe os irmãos Que continue sempre nesse amor profundo Que Deus tem colocado Seus corações por nós Amém Muito obrigado Eu considero aqui a irmã Maria E o pastor Uvalo Como meu pai e a minha mãe Pode passar para os filhos dele É mãe Obrigada senhora De nada irmão Muito obrigado Obrigado irmão Deus abençoe Amém Assim gente Nós chegamos no fim do vídeo Um grande abraço para vocês Mais uma imagenzinha do fogão aqui Da irmã Ela contando a história dela aqui Um grande abraço para vocês Se vocês gostaram do vídeo Vocês vão lá Você compartilha Você se inscreve Você deixa o seu like E até o próximo vídeo Assim se Deus permitir primeiramente Tchau para vocês E isso é Deus Tchau para vocês Tchau para vocês Tchau para vocês